Música Receita de bolo simples caseiro Tem dias que um bolinho simples no café da manhã cai super bem. Então eu vou ensinar como fazer bolo simples caseiro com a receita mais fácil do mundo, que é para você fazer em casa usando só ingredientes básicos. Sabe aquele bolo caseiro da vovó? Aquele basiquinho que fica muito fofinho e extremamente saboroso. Garanto que alguma vez na vida você já comeu um desses. Mas se por acaso você nunca comeu bolo simples caseiro ou já comeu e não sabe ainda como fazer em casa, aprenda agora mesmo o passo a passo da receita de bolo simples caseiro. Na minha infância, sempre que eu ia visitar minha avó, ela não deixava faltar aquele bolo simples caseiro super fofinho que só ela sabia fazer. Normalmente ela sempre fazia uma cobertura diferente, mas a minha preferida era uma cobertura que ficava bem durinha, simplesmente amava. E aqui, além de te ensinar a fazer a receita de bolo simples caseiro, eu também vou deixar uma receita de cobertura durinha para você deixar seu bolo ainda mais gostoso. Se desejar, você também pode rechear esse bolinho com o que quiser, chocolate, ganache, chantinim e etc. Por ser um bolo básico, vai ser fácil fazer diversas combinações gostosas. O melhor de tudo é que para fazer a receita do bolo simples caseiro, você não precisa usar nem liquidificador e nem batedeira, é tudo feito na mão e em poucos minutos você já poderá comer um delicioso bolinho maravilhoso. Bolo simples caseiro Ingredientes 3 xícaras de chá de farinha de trigo, sem fermento 2 xícaras de chá de açúcar 3 ovos 200 ml de leite 4 colheres de sopa de manteiga 1 colher de sopa de fermento químico em pó Modo de preparo Numa tigela, junte os ovos, o açúcar e a manteiga Misture tudo muito bem e adicione o leite Continue misturando e depois adicione toda a farinha de trigo Misture até que a massa fique bem homogênea Por último, adicione o fermento e misture delicadamente até que agregue completamente na massa Despeje a massa do bolo simples caseiro numa forma untada e enfarinhada Leve para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por cerca de 40 minutinhos ou até dourar Prontinho, sua deliciosa receita de bolo caseiro está pronta Inscreva-se em nosso canal Curte e compartilhe Se você deseja saber todo o segredo por trás dessa deliciosa receita Acesse o link, logo abaixo desse vídeo